Música Foi muito legal, nós engatinhamos todo mundo no chão. Nós também passamos por baixo, os braços, as pernas também, foi muito legal. Música Música Um grupo maravilhoso que desenvolve um projeto já há muitos anos voltado para dança, educação, arte e educação. E que contribui de uma forma muito significativa para que a dança no Brasil não seja mais um objeto de massificação na sociedade. Música 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 Música